Pegamos o chefe dos ladrões do container finalmente Deixa o like que essa live é muito importante Tô vendo aqui que todos, todos os vagabundos Tão olhando a live nesse exato momento Porcoski, Jota, deixa eu ver se o Jota tá O Jota Alisson está olhando a live Tá ligado? Então é pra vocês, meus 100 guerreiros Vamos ver o que vocês estão fazendo com o nosso menino Renato Garcia Vingança, 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 vingança Mano, estão prontos meus amigos Que amigo, meu truta? Só tem falso? Só tem amigo falso nessa porra Mano, é o seguinte Hoje é o dia de pegar o chefe dos ladrões do container Juta todo mundo aqui, galera, é o seguinte Então o plano já tá praticamente todo conceituado E o Bruno nesse exato momento Agora a gente já sabe que ele não mudou de lado nenhum Ele ainda está no plano com o Jota Do arquitetado exatamente Desliga as antenas de vocês pra não chamar mais atenção Meu Deus, agora Meu Deus Só mantém aqui E é o seguinte, mano Olha a cara do Borcoski ali Quem que é esse aqui que tá aqui na frente, hein? Quem que é esse aqui que tá aqui em cima, hein? Estão ligados? Vocês vão estar esperando o Jota Que a gente já descobriu que é o Jota O grande chefe dos ladrões do container É o seguinte Em aproximadamente 20 minutos Ele vai pegar o carro E vai atravessar o lago pra invadir Ele acha que eu estou viajando pra Goiânia E ele acha que a segurança ali da frente foi comprada Inclusive o Bruno até mandou um áudio do próprio segurança Falando, ó Jota, tá suave, pode entrar Por 500 reais, pode tá tudo livre 500 reais, pede mais Eles são ricos Então sim Tenticamente na cabeça do Jota A casa tá livre Tá livre, né? A segurança tá livre Tá livre Open container E o que eu vou pedir pra vocês Faça um aparecer real Ele traiu cada um de vocês Ele traiu você, Renato Os outros traiu você também Cê é burro Não é nem pra acreditar nesses caras É, ele traiu você Ele falou mal de você pra mim Falou muito mal do Léo Falou Pro Bruno, beleza Mas o Bruno tá ganhando muito bem pra tá aqui, né? AAAAAAAA 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 Você quer não comprar almoçangue Tá, tudo tranquilo Então beleza Traiu você, roubou seu cachorro, mano Cachorro, é monarismo, mano É Isso aí Você, tudo bem Você quer manter o... Tudo bem o que, cara? Porque eu quero vender o avião Não, vender o que? É bom Então é o seguinte Então é o seguinte Mantenha a seriedade Esperem até o último ano Quando ele abrir o container Todo mundo vai mirar a arma pra ele e falar Perdeu Perdeu o que, meu truto? Deixa no chão Perdeu E outra Não tirem a máscara dele Eu quero tirar Não tirem a máscara dele Eu tenho que fazer outro vídeo Eu quero a de vocês Eu quero que tenham Continuem no final desse vídeo Porra Não, sem violência, mano Só um tasquinho Tá bom, um só pode Mas de costa Ele não vai nem saber quem foi Tá bom, pode Mano Eu te defendo Você vai pagar pelos seus atos Eu não... Eu, um preço que eu não ligo Vou pagar Então é o seguinte, mano Não, legal Que todo mundo aí Ninguém pagou pelos seus atos, né Principalmente o Bruno Que eu tô vendo Prestem atenção Quando ele abrir a porta Porque eu quero mexer Psicológico dele Eu quero achar que na mente dele Ele ganhou Venci Abri Pum E olha a cara do Bruno Tipo assim Nossa, ele achando tudo isso E eu já contei tudo pra ele Parado Aí eu já vou chegar Eu Na hora que ele abrir Finge de bobo Bobo, deixa ele... Finge do jeito que você é Vai tá perfeito Mano, quando ele abriu Não deixa ele entrar Quando ele abriu Pum Gruda ele É isso aí, rapaziada Bora Ai, deixa eu tacar pra cá Deixa eu tacar pra cá Tô vendo que o Gui tá fazendo vídeo O Bruno tá também com a GoPro ali na cabeça Gruda ele Só mirar a arma nele Henrique tá no chat Boa, Henrique Boa Venho ver o chefão aqui também, né Salve, Henrique Tamo junto Quem mais? Quem mais do grupinho tá aí, Henrique? Henrique Borkoski Quem mais? O Jota também tá aqui O chefão Assim, mas assim Galera, vamos lá, né Né Vamos supor Vamos supor que o Vitor É o chef de contêiner Mas todo mundo mira pra ele Parado Parou É só de correr Gente Exatamente Pelo amor de Deus Né, vamos Cerca ele Vamos, pelo amor de Deus, né Dar um bicudo pra ele cair no chão Ele, você vai cercando ele Vai vindo e cerca ele PUM Já grudou Já nele aqui Grudou, isso Nossa, Guilherme Mas você fala com uma naturalidade Que parece que você vai fazer isso mesmo Vamos ver Tá violentão agora, né Tá violento, né Na hora que era pra fazer o bagulho do container Aí não era pra fazer isso, né, mano Mas não Agora tá violento, né E já pistola, Guilherme Que se vocês fazerem isso por mim Temos 15 minutos agora Se vocês fazerem isso por mim Está perdoado, mano E eu prometo que ele nunca mais deixou... Chega o carro que tá lá dentro Com certeza E eu Ah Eu ganho o quê? O chat também aqui inteiro Ganho o quê? Perdão? A gente tem que... A gente ganha A habilidade de poder dar like no seu vídeo É isso que nós ganha Nós ganha isso Não, agora que eu descobri aqui O cara, eu vou poder mostrar o... Ai, não Amanhã eu já vou mostrar Duvido A cara dele, vamos nessa Então é o seguinte Desce lá embaixo Que ele... Mano, tem menos de 10 minutos Pra ele coisar Só vai, 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 vai Ó, eu vou ficar aqui, tá? Eu vou ficar aqui É, vocês nem ficam aí Nossa, mano, é agora, velho Ó, a galera tá indo Então é isso, mano Bora, rapaziada, agora Peraí, 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 peraí Já tiraram o avião lá de trás? A galera tá indo Cadê o avião? Então é isso, mano Bora, rapaziada, agora Agora a gente vai Não, o avião ainda tá lá O avião ainda tá lá Eu fico certinho com você Bora, bora, bora Peraí, peraí, peraí É agora, velho Ó, a galera tá indo De quem que é esse carro aqui? É do Gui, é do Gui É isso, mano Bora, rapaziada, agora Agora a gente vai Catar Eu achei que era o Thiago Eu fico certinho com você Bora, bora Vai Vamos derrubar ele Vamos derrubar ele Vamos derrubar ele Eles vão descer E o J já já vai Tá descendo Tem um carro ali Com uma capa vermelha Vai, galera Desce, 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 desce Tem um carro ali em cima Com uma capa vermelha É lá embaixo, lá embaixo Eu acho que ele já deve tá lá, mano O Renato tem que se esconder Só pra vocês entenderem Por que que o J não vem? Por que que o J não entra ali pelo portão? Já que o segurança está comprado Por que, mano? Ele, eu depois... Colorado O que que ele tá fazendo aqui? Isso Que saberia que eu ia ver essa imagem E eu ia ver ele entrando Então, o J O J não quer nem isso Tá ligado? Ele não quer... Ah, o Bruno tá aqui também Olha Gente, vamos receber com muitas salvas de palmas O ajudante do container aí, ó Uma salva de palmas pro Bruno Barreto, gente Não gosta de deixar rastros, mano Ele é policial Não quer deixar rastros Então é o seguinte, mano Já pegou todo mundo que tá ali, ó Mano, hã? A gente já fez... Nós já pensava que nós já pegou um por um, né, mano? Ó, nós foi foda, né, mano? Nós pegou um por um até pegar o último Demorou quatro, cinco meses? Demorou, mas vai! Então é o seguinte, mano Coronado, vem aqui, ó Vamos esperar agora um tempinho Meu Deus, lá vai eles agacharem de novo Isso aí não existe! Eu já vou preparar a minha câmera de visão noturna Que eu trouxe pra mim Mano, ó Deixa eu preparar aqui E é isso Vamos esperar agora Até eles virem Vai demorar um tempo Até ele descer ali Conversar com o espiar E bora Trinta minutos depois Jota Jota Tá aí? É assim Jota, deu certo Meu Deus, tá parecendo um Mbappé A casa tá vazia Tá eu, o Léo Tá parecendo um tartaruga ninja Agora é o horário de pegar Agora é o horário E meter marcha Pode confiar em você Pode Pode, lógico, mano Confiar Pode confiar Pode Molecada, olha esse clima aqui de terror Não parece de filme dos anos 2000, Léo? Parece mesmo Mano Do Jason essas paradas Ai, cara Rapaziada, pode colar aqui Colar aqui Colar aqui Rapaziada Não, e ele não tá nem se tocando Na verdade ele já sabe desse plano, né Eu tô sendo bem bosta aqui agora Ele já sabe desse plano Já sabe que vai ser pego Já sabe tudo Porque os caras tão todos Tipo assim, parece que vai pro shopping Depois da gravação Seguinte, mano Vai pro Catuai Eu posso confiar em vocês, mano? Pode Tá limpo mesmo? Tá limpo Aqui, tá limpo Tá limpo Tudo certo Mano, é agora, véi Pegar o carro e vazar Tá bom Beleza, então Mano, é hoje Engraçado, né Jota? Impressionante Você tá usando exatamente A mesma roupa Que a gente foi lá Na Decathlon A mesma roupa A mesma coisa Enfim, mas vai É hoje que a gente vai mostrar De uma vez por todas Esse carro que tá ali dentro É hoje, né Acabou Acabou É hoje Fechou Fechou Então tá liberado Tá, tá liberado Renata a quilômetros de distância daqui Nossa, que filé, mano Dá pra até fazer suave, mano Dá pra ir de boa? É, o segurança é nosso Nem precisava estar com a roupa aí, ó O segurança é nossa A casa não tem ninguém Se tá a gente, já era, mano Fechou, então Abrir e mostrar Fechou, fechou Pega a frente aí, você Posso ir na frente? Pode ir, vai lá Faça as onças, vai lá O último que falou, pega Meu Deus, olha o corcunda Toma a frente aí, Jota Toma a frente Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, molecada Vamos nessa Vamos invadir Agora a casa A última vez que a gente vai achar esse carro Agora a gente vai embora com esse carro, mano Cuidado, chefão, cuidado Mano Cuidado, chefão Cuidado, chefão Ó o Léo, ó o Léo Já ia dar uma na cabeça do Jota Não, bora, bora, bora Cuidado com o portão Não, tem que ser muito cego Pra não ver o tamanho de um hipopótamo do Renato ali Não, tem que Se fosse o Borkowski sem óculos Eu ficava quieto Agora, mano Olha o tamanho dessa jamanta, filho Não dá Eu tô aqui na visão noturna Bota a visão noturna aí pra gente Me dá imagens, Hamilton Me dá imagens, comandante Olha lá, tô vendo, ó Tô vendo, ó Tenta vindo Vou tentar focar Ó, já acendeu todas as luzes Olha lá Tá vindo, mano Vai lá, o cachorro tá vindo também Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, rapaziada Tá pulando ali que aqui tem câmera, mano Vai pra trás ali Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr Corre, 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 Léo Boca, fica junto Cadê o cachorro? Fica junto, chefe Fica junto, fica junto Ó, tão subindo Nossa, mano, eles tão aqui, velho Bora, bora Vamos nessa, vamos, vamos Eu quero invadir tudo, mano Na moral mesmo Olha aí, mano, cadê o Jota Olha lá o Jota, olha lá o Jota Já tô vendo ele daqui, mano Tá vindo, tá vindo, tá vindo Eu pensou no final o povo pega e fala assim Renato, foda-se Nós vai tudo matar vocês Rebelião aqui Nós vai prender o Renato Vem, 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 vem Vem, 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 vem Sai, Xerri, vem aqui Sai, Xerri Bora Sai daí, Xerri Nossa, que coisa linda, mano Olha isso Coisa linda Léo Léo, olha que coisa linda Quando que tá a data da câmera aqui? 16 do 8 de 2022? Ué Só que tá no futuro Um ano atrás Vem, 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 Xerri Oi, Xerri Vai, Xerri Bora Nossa, que coisa linda Tá anos luz na nossa frente Léo Léo, olha que coisa linda Coisa linda É hoje Xerri, boa Conseguimos Mano, nada do cachorro É ele É ele, é ele Nossa, tudo mascarado mesmo Olha lá que centoba Mano, ele não tem É o Xerri Eu já agilizei E deixei isso encadeado pra você Ó, perfeito, mano, perfeito É só você ir lá Marcha Nossa, conseguimos, pai Marcha Marcha Conseguimos Foi muito bom Conseguimos Finalmente Nossa Passa Olha lá, ele cumprimentando os caras Achando que tá ganhando Bocadas Do nada Uma cabra Um bode ali embaixo Um bode ali na piscina Marcha Vambora, vai É só abrir, pai Passa do nada Sky Pode abrir Pode abrir, pode abrir Ixi Maria Corre, corre, corre O que você vai fazer, guerreiro? Ô Tio Vai lá Que os meninos Vai Dar o bote nele Ele tá abrindo, ó Ele tá abrindo Não, segura 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 Oh, o Boquinha Tá pedindo, ó Deixa eu Deixa eu Deixa eu Vai Nossa, mas dá uma Mano, dá de cotovelo É Pode abrir, abre tudo Só desse lado já era Paulistinha, dá uma Paulistinha Ó o bote lá Tá abrindo Tá abrindo, mano Vai Pode abrir, pode abrir Vai, Boquinha Bora, chefe Bora, chefe Vai, Boquinha Abre, abre, abre Tá abrindo, velho Tô vendo barulho de corrente Vai, Boca Tá abrindo, mano Vai, Boquinha Puxa aqui, ó Puxa aqui, ó Para de ser burro Que isso? Os caras tão xingando o chefão Aí eu não tô entendendo essa hierarquia Para de ser burro Tô entendendo é nada Puxa aqui, ó Puxa aqui, ó Para de ser burro Ó, os caras já circuíram O Bruno não tá nem aí pra ninguém, né Esse cara vai entrar na brincadeira Esse cara circuíram Ele não conseguiu fugir Pode abrir Boa, boa, molecada Isso É só puxar, chefão É só puxar, chefão Parece que o chefe é aprendiz Não tô entendendo nada Vai fazer o acordo, mano Puxa os dois, pode abrir É só puxar É seu, abre Mostra, vai, pode abrir Abri, abri Abriu É agora Vai, boca Isso Ah, Leonardo Vamos, cara Já tomou Já toma, safado Já era Já era Já era Vai Dá uma passada na bingola dele Faz o caminhão do leite Pisa Segura, Léo Pisa Vem, 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 embaixo Bate na cara Isso mesmo Bate Tira o sapato dele Tira o sapato Cure, cure, cure Dá um chute no saco Vem, Renato, pegamos ele Montinho Vou fazer montinho nele Montinho 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 Pegamos ele Já era, já era Já era Pobre Pegamos Isso mesmo Bate mesmo Não precisa bater É, no meu dia Bateu, né Pode soltar E aí, chefão Por favor Já pegamos Vê se a arma dele Pegamos, chefão Pegou Segurou Calça da Calvin Klein Salário tá em dia Levanta esse, otário Esse, otário Tá armado Vê se tá com a arma Vamos levar lá pra cima Ô, pega Ô, tem um bagulho ali na mão dele, caralho Cês não vão tirar, não? Não Diga essa torna, galera Vou levar pro lado, rapaz Leva pra casa, não Vai Você gosta de fazer tudo isso com a gente, né Pegamos, mano Você pode ver que em nenhum momento o Bruno bate nele O Bruno sofre, o Bruno ainda xinga ele Ele fala o quê? Ai, para de ser burro, tá ligado? Pobou meu cachorro É, papai, a casa caiu, hein Quem será que tá aqui, galera? Ah, deve ser eu Certeza A casa caiu, hein, Playboy Quem será que... Ô, eu Aqui mesmo, né? Sai de aí Não, não é grama mesmo, não é grama mesmo Vai, derruba esse otário aí Ó, os caras estão brindando, velho Vai Beleza Olha o que o Boquinha tá fazendo com ele lá Olha o Boquinha lá no fundo, mano Olha o Boquinha lá no fundo Quem será que tá aqui, galera? Só passando, só dando baltada nele na bunda Vai vendo Ó, uma Olha lá Duas agora, ó Duas, o Bruno Olha lá Passando o pé, três Vai, derruba esse otário aí Ó, os caras estão brindando, velho Vai Beleza Joelha 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 Calma aí Calma Eu deixava ele pelado e ia mandar indo embora pelo lago Mandar pelo menos uma coronhada, né? Mano Quero muito Quero umas palavras pra te dizer Seguinte, irmão Foi difícil Irmão Mas valeu Foi difícil, mas valeu a pena Peguei cada um aqui, mas você foi o mais difícil Você foi o mais liso Mas saiba Que assim como você traiu todos eles Eles te traíram agora Seu otário Você foi pego Certo? Tá bom? Mas você foi difícil Foi difícil de pegar, galera Foi difícil Deus sabe quantas Mano Eu quero Eu tenho muitas perguntas pra fazer O tiro que deu na minha caminhonete Quase pegou a gente O tiro na primeira vez com o Gui Pegou De outro pegar e tacar pra cá Vambora, vambora Que agora as finaleiras O cachorro do meu irmão Pegou, mano Ainda vai acertar Nossa, na moral Falou que eu só faço parte dessa organização criminosa Que pra mim não é uma organização É uma desorganização criminosa O que esses caras fazem é sacanagem Eu não sei quem é mais burro Se é os criminosos ou se é o Renato? É, tô chateado Tentou incriminar o Mars Exato A gente aqui, ó Foi nós aqui, ó É o chat aqui, ó Que também pegou e falou Foi nós que fez essa aqui, viu Bota essa na nossa conta E agora chegou a hora Chegou a hora de tirar a máscara Só deixa eu entender, galera É realmente o chefão que tá aqui? É É Certeza Absoluto De verdade mesmo De verdade O Bruno não falou nada É esse Acabou a saga Esse otário aí, ó Eu pegando ele Eu posso mostrar O carro do container Pode Pode Ele é que tentou tudo isso Ele o quê? Tem algumas palavras Antes de eu tirar a máscara Tem algumas palavras? Mano, eu acho que ele vai pagar Por tudo, né Que aconteceu com a gente Porque ele trouxe uma ideia E essa ideia acabou indo longe demais Foi Com certeza É Tem algumas palavras, o Aviator Que você traz Não, o Aviator não vai falar, não O Aviator manda pra ele Pra casa do carro Vai, vai, vai Esse aí não merece falar Esse aí não merece falar Fala aí, Aviator Perfeito Gostei, gostei É isso mesmo Tem alguma palavra? Eu quero que ele mais se lasque Exatamente Me deixou muito preocupado E me ameaçou Dias e dias, mano Bruno A casa caiu Cinquentinha na conta Cinquentinha na minha Eu não entendo Por que o Bruno ganha dinheiro Sendo que ele que faz as merda Você que era tão amigo dele Eu vi você bicudando ele ali Mentira, foi o Boca Foi eu mesmo Vamos dar um afogamento nele O Boquinha é foda Esse é o caçador brabo pra caralho Esse é monstro Tá vendo? Não tem que ter medo Tem que bater no peito mesmo Chamar a responsa É, pai Agora foi Enfim Tá chorando? Chora não Tá chorando, mano? Chora não, bebê Agora você vai chorar, né? Chora não Relaxa, daqui a pouco tem mais Fazer uma contagem Ah, e a contagem do AdSense Ai, meu Deus Pesiva Pesiva Calma aí Dez Vamos todo mundo, chat Vamos lá Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro E o vídeo rolando Três Dois Um E... Continua É um gênio do marketing É um gênio do marketing Esse cara Não é possível, mano Gênio Come right back E see you Just one more time